Vamos para a região nordeste. Na manhã de hoje, um comerciante de Araçuaí, no Vale do Jequitionha, perdeu parte da mercadoria de uma farmácia destruída pelo fogo. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência de incêndio no estabelecimento comercial. Não havia vítimas dentro da loja. Em seguida, os militares realizaram o controle das chamas e o resfriamento para impedir que o fogo tivesse uma reignição. As causas serão investigadas. Pode ser uma fiação ou algum aquecimento de um equipamento da loja.